Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer, eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma reorganização de uma gaveta aqui da minha cozinha. Bom, para quem me acompanha aqui no canal, se você não é novo por aqui, você já deve saber que eu estou fazendo uma reorganização em vários lugares aqui da minha casa, então tem muito vídeo de reorganização na cozinha, tem um ambiente novo aqui na minha casa que surgiu, então se você gosta desse tipo de assunto, eu vou deixar todas as playlists, todos os links desses vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Para que você possa ir lá e conferir. Então vamos lá conferir qual é essa gaveta, como que ela era e como que ela ficou, mas primeiro roda a vinheta. Um outro lugar aqui na minha cozinha, onde eu vou fazer uma reorganização, é dentro dessa gaveta. Essa gaveta é uma gaveta onde eu deixo utensílios, itens no geral, para preparo e consumo de sobremesa. Então aqui eu tenho essas pequenas, tá vendo? Tigelinhas aqui de acrílico, para a gente comer algum tipo de sobremesa, que são os utensílios de preparo, tá vendo? Para cortar bolo ou torta, aqui também as colheres de sorvete, as peças aqui da minha batedeira também ficam aqui. Então eu deixo tudo junto dentro de uma gaveta para facilitar na hora que eu precisar preparar, ou então na hora que a gente for consumir. E por que eu vou reorganizar essa gaveta, né? Porque ela já está organizadinha, olha só, estou utilizando esses organizadores transparentes, que são excelentes, porém, no mesmo organizador eu estou organizando outras coisas. Por exemplo, aqui são as colheres que eu uso quando eu vou preparar algum tipo de sobremesa. Lá atrás são algumas pazinhas, né, que eu utilizo quando eu vou servir alguma coisa para as pessoas, então eu deixo dentro do recipiente para elas poderem pegar e se servir. Então quando eu fecho essa gaveta, muitas vezes o que acontece com impacto, esses itens dentro do organizador vão lá para o fundo. Então quando eu preciso pegar as coisas lá do fundo, fica ruim. Então eu sempre estou trazendo isso para frente. Então eu acho que se eu dividir mais a gaveta e colocar os itens de função diferente, né, em uma parte do organizador, eu acho que vai ficar melhor e não vai ocorrer esse risco. Aqui dentro, por exemplo, esses itens, os itens que estão em cima do forro, eles não ficam se movendo dentro da gaveta, mas os itens que estão dentro dos organizadores sim. Então eu quero diminuir um pouco esse espaço para ver se isso não acontece e fica mais divididinho, mais categorizado. Então eu vou fazer o teste utilizando esse organizador aqui de madeira, que inclusive ele estende. Vamos ver se vai focar aqui para vocês verem. Está vendo, ó? Ele tem uma parte dele que estende. Ele fica bem grande na gaveta. Então eu vou tentar usar ele e vamos ver como que vai ficar essa gaveta aqui. E aí Então, olhem só como que ficou o layout Aqui da gaveta Eu coloquei o organizador Então, vou trazer ele pra frente pra vocês verem como que ele é Tá vendo? Então, aqui é como ele veio Então, aqui ele está todo estendido Então, ele tem quatro divisórias aqui E aí, ele se transforma em duas divisórias nas laterais maiores E essa outra aqui do lado oposto, né? E aí, sobra um espaço lá no fundo da gaveta Eu pensei em organizar algumas coisas lá no fundo Mas aí, o acesso fica ruim Então, o que eu pensei? Coloco o organizador encostado lá no fundo Mesmo que eu coloque os itens aqui, ó Como eles estão aqui na vertical Fica fácil, entendeu? Eu consegui pegar todos os itens Eu consigo pegar aqui E aí, eu aproveito esse espaço aqui na frente Para organizar itens de fácil acesso E aqui na lateral também Então, vamos continuar com a organização aqui E aí 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 E olhem só Como ficou o resultado Da gaveta Eu amei o resultado Eu amei esse organizador Eu acho que coube tudo, né? Que estava nessa gaveta E ficou bem encaixadinho Os itens ficaram bem próximos Então, não vai correr o risco De eles ficarem Indo Lá para o fundo Da gaveta E mesmo se for São itens do mesmo tipo Então Tipo esses pegadores aqui, né? Mesmo que eles escorreguem Que eu acho meio difícil Porque como Essa ponta aqui é de silicone Desses Que eu deixei na frente Vai acabar segurando Aqui dentro do organizador Esses itens aqui Por exemplo Que são Para queijo, né? Para cortar queijo Eles ficavam lá no fundo Então, ficava difícil o acesso E eu achei que agora O acesso de todos os itens Está fácil Eu ainda mantive Dois organizadores Aqui Dos transparentes Para continuar, né? Organizando aqui As peças Da minha batedeira E também As pazinhas Que eu comentei com vocês Está vendo? Para elas não ficarem jogadas Aqui dentro da gaveta Então Eu achei que ficou assim Perfeita a divisão Acabou que dois Potinhos desse aqui Não couberam Dentro da gaveta Porque eu só consigo Empilhar quatro Para essa gaveta Poder fechar Só que Aí eu analisando eles Eles já estão bem Velhinhos Riscados Né? Porque são os que a gente Mais utiliza Então Eu vou descartar Esses dois E vou ficar Só com o restante Aqui mesmo Mas Eu adorei O resultado da gaveta Estou apaixonada Por essa nova Organização Esses organizadores Não serão perdidos Eu Possivelmente Vou utilizá-los Em outro lugar Aqui da minha casa Com certeza Mas Eu amei Esse resultado aqui Bom Espero muito Que você tenha gostado De assistir ao vídeo Eu espero que esse vídeo Possa ter ajudado De alguma forma Alguma ideia De organização Aí para a sua casa Tá bom? Então se você gostou Curta esse vídeo aqui Coloque aqui nos comentários O que você achou Me conte também Como você organiza Esse tipo de item Aí na sua casa Eu vou adorar Ler o seu comentário Responder E se você é novo Por aqui Não deixe de se inscrever No canal Ative as notificações De vídeo Que fica logo Aqui embaixo Porque dessa forma Você vai ser notificada De novos vídeos Do canal Não deixe de compartilhar Esse vídeo Com seus amigos E também de me seguir Lá no Instagram Onde todos os dias Eu compartilho Conteúdo referente Organização Decoração E assuntos em geral Da casa Um grande beijo E eu vejo você Num próximo vídeo Tchau